Aê, vamos para mais um vídeo abrindo o Kinder Ovo, com bastante barulhinho, ó. Ai, gente, não quero que venha repetido. Ó, aqui na minha prateleira, o Rony e o Harry. Harry, Harry. Ai, eu quero que venha a Hermione. A menina que comprou lá na minha frente abriu e era a Hermione, gente. Ó. Ó, vamos lá? Vamos abrir. Vamos ver. Aqui. Nesse lado aqui, né? O bom é que depois é um chocolate. Ai, 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 ai. Muito fácil de vir repetido. Vai ser outro Harry, quer ver? Outro Rony. Ai! Quer ver que esse aqui é fácil de trocar? O Harry Potter, ó. O Funko do Harry. Outro Funko do Harry aqui. Troco pela Hermione, hein? Ó. Pelo menos... Esse é fácil de trocar, né? Porque esse aqui ninguém quer, coitado. Esse aqui eu tinha um, eu já dei pro Alec, né, Alec? Ó, teu bonequinho tá aí, Alec? Agora a tia Thaís tem dois desse aqui, ó. Esse aqui eu vou tentar trocar. Até formar os quatro. Eu quero! Vamos ver esse aqui. Esse aqui, o barulhinho desse aqui tá um pouquinho diferente. Ai, ai, ai. Tô com medo de não ser. Ai, ai, ai. Aqui. Esse lado. Quer ver que vai ser outro Rony? Quer ver? Eu vou ficar com dois iguais de cada. Ah! Sobei Harry Potter! Olha aqui. Olha! Ai, ai. A Bruna me mata. Espero que a Bruna não veja esse vídeo. Ó. Troco pela Hermione. Troco. Ó, eu quero a Hermione. Chateada. Mas eu vou comer o chocolate. Ai, gente, é bom esse chocolate aqui, né? Meu Deus do céu. É muito bom, né? Olha aqui. Só a metade, né? Mas é porque ele é assim, né? Que é uma sobremesinha, né? Ó. Ai, que uma delícia. Mas eu não vou fazer isso com vocês. Não vou comer aqui na frente, né? Então, quem tiver pra trocar, eu troco. Troco. Porque eu já tenho muito desse aqui agora. Ai, meu Deus. Caiu no chão. Tchau. Tchau.